Essa jovem de 23 anos pega todos os dias o ônibus que faz linha para a Avenida Rio Branco Mas a rotina tranquila foi interrompida por causa do abuso de um outro passageiro Eu estava sentada no banco, eu mexendo no celular normal, distraído Quando eu olho para o lado, o rapaz estava com o órgão genital todo para fora E fazendo movimento com as mãos Eu levantei, gritei com ele e fiquei indignado porque eu estava vendo Porque era 9h30 da manhã e todo mundo se comoveu Me ajudaram também com palavras e tudo Ele ficou muito assustado e desceu no próximo ponto Na memória estão as cenas de desrespeito e também as características de quem tirou a paz da estudante O principal é uma tatuagem que ele tem na panturrilha de coruja Alto, nem magro nem gordo, normal assim Inconformada, a jovem resolveu registrar um boletim de ocorrência Sair de casa já representa uma série de riscos que a pessoa pode sofrer ao longo do dia A mulher continua sendo a vítima mais vulnerável de tipos extremos de violência Procurar as autoridades policiais é sempre a atitude mais correta Agora, o que diz a lei sobre o caso que acabamos de mostrar? Esse tipo de conduta configura contravenção penal chamada importunação ofensiva por dor E também ato obsceno, que é praticar ato obsceno em lugar público ou acessível ao público A primeira delas, que é a contravenção penal, prevê pena de multa E a segunda, uma pena de detenção de três meses a um ano ou multa Então a pessoa vai responder perante o Juizado Especial Criminal de Pequenas Causas E de uma segunda vez não vai poder ter os benefícios que o Juizado Especial, que é a lei 9099, traz Então é importante que as mulheres denunciem esse tipo de conduta Para que iniba a ação de outros, para que a gente possa identificá-lo e ele não ter esse benefício novamente Uma próxima conduta A delegada da mulher de Juiz de Fora informa ainda que é importante levantar provas Para que a identificação do autor, que geralmente foge, seja rápida Seja elaborado um boletim de ocorrência, verifique-se se há ou não câmeras dentro do coletivo Testemunhas, conversar com o trocador, conversar com o motorista de ônibus Se aquela pessoa tem o costume de pegar aquele coletivo para saber quem é Lembrar das características físicas E nesse caso, como esse tipo de conduta geralmente não vem com agressividade O que a diferencia do estupro, porque para ter estupro tem que ter um ato libidinoso Com violência ou grave ameaça Então a pessoa se manifestar, gritar, pedir para parar o ônibus, isso tudo é válido Infelizmente hoje em dia está inacreditável a forma como a mulher é exposta nas sociedades Infelizmente esse ato para mim foi deprimente, foi muito triste mesmo É importante denunciar? É importante denunciar, tem que denunciar